Olá pessoal do canal Faça Você Mesmo sejam todos bem-vindos hoje a dica aí olha só para você que tem conta ou cartão de crédito aí no banco PAN então eu tenho conta nesse banco tem o cartão né e tava pagando aí a anuidade dele olha só e olha aqui ó a anuidade o de 15 reais por mês e 15 reais por mês é muita coisa a gente for 10 meses aí já daria 150 reais né bom então hoje a dica aí é para você conseguir se livrar dessa anuidade aí pessoal dessa mensalidade aliás que é cobrada na sua fatura ok então o que que você vai fazer para você conseguir fazer isso e vai buscar aqui o telefone o de ouvidoria de atendimento na central de atendimento e temos duas opções aqui para você que mora aqui na região de São Paulo os capitais e regiões metropolitanas você vai acionar esse telefone aqui ó o 40 03 01 01 01 e você mora em outras localidades você pode usar aqui o 0800 o ok e você vai entrar lá e vai tentar vai ligar aliás procurar falar com o atendente pessoal vai procurar falar lá com o atendente vai dizer que quer cancelar seu cartão devido ao fato da sua anuidade né e ao falar isso imediatamente ele vai lhe oferecer então um cartão sem anuidade pessoal e vai lhe oferecer sem anuidade nenhuma foi o que aconteceu comigo aqui e aí que que você vai fazer aqui você vai aceitar e vai pedir também pessoal é isso aqui ó e mostrar aqui na fatura e esse programa aqui ó se você tem esse programa aqui pan mais de recompensas né dependendo lá da sua pontuação pessoal tem direito a um prêmio né resgatar aí e aí você vai pedir para que resgate em dinheiro é então aí que que eles vão fazer e eles vão ressarcir aqui vão é e fazer a cotação aqui do seu da sua pontuação e e é vão abater na sua próxima fatura esse valor e aí você não vai estar participando mais desse programa e recompensa tá mas vai ter aí o seu cartão sem anuidade beleza e então fica aí a dica para você e se gostou deixa seu like se inscreve no canal e até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau